Qual é a idade do meu Deus, seu aniversário, que data é? Que carro que ele usa pra andar na terra, e que sapato cabe nos seus pés? Quantos metros tem a sua casa, e em que faculdade ele escutou? Qual o valor do seu patrimônio, eu e você, qual o valor do seu professor? E quem me ensinou a comediar, e em direito de paz, e em paixão, e na palma da vida, eu quero criar, passar pra somar, e chamar pelo nome da estrela do céu. E quem me ensinou, ele não dá a sua glória a quem, ele é o seu futuro, e tudo ele tem. E a nossa vida super vai ao seu ser potente, que ele vai estrecer. E quem me ensinou, ele não dá a sua glória a quem, ele não dá a sua glória a quem, ele não dá a sua glória a quem. Porque a glória a quem, o bota a quem, o bota a quem, ele não dá a quem, ele não dá a quem. Eu vim voltar a ele, quem passou, foi ele A dor recebe ele, quem passou, foi ele E eu vou guardar quando o meu Deus te usasse Vai reclamar, vou ler a mim Oi, aleluia, beijo, Senhor, Senhor Eu vim voltar a sua coragem, quem é que ele tem Hoje eu mude tudo e tudo ele tem Não aceita a soberbo e a soberbamente Ele faz crescer Ele que era, tomando o ovo e na prata surpreceu E o nosso lado é o caminho do meu Deus Ele não tem, ele é o nosso poder Por isso a dor é dele, o lugar que ele é O lugar que ele é, aqui é tudo dele É pra ele, é pro ele, é pro ele, é tudo dele Eu vim voltar a ele, quem mandou? Foi ele A promessa é dele, quem falou? Foi ele E quem não concorda com o que ele vai fazer Vai reclamar, comer, amor, eu vou reclamar Quem mandou? Foi ele A promessa é dele, quem falou? Foi ele Quem não concorda com o que ele vai fazer Vai reclamar, comer Aplausos